Olá e bem-vindo a mais um Porto Ouvido. Porto Ouvido Há muito no Porto para ouvir. Hoje a história é ator principal, o futebol entra em campo e a solidariedade anda pelas ruas da Invicta. Eu sou a Susana Martinho e tenho uma proposta para ti. Fica por aqui e desfruta ao som do nosso Porto, que preparámos com muito carinho para tu ouvires. Qualquer portuense sabe quem é o macaco. Esta semana, no Antigamente Aqui, a Tatiana Lima, a Rita Marques, a Adriana Pinto e o Pedro Matias trazem-nos a história do clube contada pelo líder da claque dos Super Dragões. O palco dos Jogos do Futebol Clube do Porto não foi sempre o Estádio do Dragão. Antigamente, os adeptos enchiam as bancadas do Estádio das Antas, localizado entre a Alameda das Antas e a Rua da Renascença Portuguesa. O líder da claque portista, Fernando Madureira, conta o que levou à mudança. O futebol evoluiu, não é? Este é um futebol moderno. Os espectadores e o espetáculo exigem outro tipo de condições, outro tipo de palcos. E o aproveitamento do Portugal organizar o Euro 2004, em que se construíram muitos estádios, e o futebol Clube do Porto, como não podia deixar de saber, construiu este lindíssimo Estádio do Dragão. Mas, afinal, qual era o cenário no Estádio das Antas? O mito do Estádio das Antas era um estádio mais antigo, com menos condições, em que só havia uma bancada que era coberta, em que, a qualquer altura em que chovesse e estivesse frio, os adeptos estavam expostos, as condições, ainda havia rede, as condições de entrada e mesmo as próprias cadeiras não tinham um grande conforto e grandes condições, como tem este nome. Mas era um estádio mítico, que teve durante cerca de 50 anos ao serviço do futebol Clube do Porto. E era o mítico Estádio das Antas. Todas as mudanças trazem aspectos menos bons. Do Estádio das Antas ao Estádio do Dragão, a magia do sacrifício e da raça portista foram substituídos por adeptos comodistas. Perdeu-se um bocado da mística, os adeptos. As pessoas ficaram um pouco mais acomodadas, há outro tipo de condições. Servem pipocas e coisas, comida e bebidas, em que as pessoas podem estar sentadas. Não há tanto entusiasmo como no Estádio Antigo, em que as pessoas viam o jogo todo de pé, que neste estádio só na zona da claque ou na bancada da claque é que saiu o jogo de pé. Perdeu-se um pouco de mística, mas ganhou-se comodidade e conforto. Como peça-chave de um clube, a opinião dos adeptos é fundamental. 90% dos adeptos aceitaram bem, porque as condições de conforto, segurança e comodidade são muito melhores. Agora, quando vieres ao Estádio do Dragão, lembra-te que, antigamente aqui, tudo era mais difícil para quem ama este clube. Para acompanhar o Porto Ouvido, só mesmo uma infusa generosa. No português de hoje, o Gonçalo Costa, a Júlia Aguiar, o João Coraceiro, a Inês Pinto e a Carina Lopes levam-nos de boca em boca rumo à descoberta de uma expressão tão antiga como as ruas da cidade. Curioso? Ora ouve lá. Nada melhor que uma infusa de vinho a acompanhar o nosso português. Espera, não sabes o que é uma infusa? Infusa só se fala que ela infusou um paixás. Que é aquilo que eu conheço. Infusão? Uma caneca, chama infusa. Ao que parece, a palavra caiu em desuso, mas há quem ainda a conheça. Uma vasilha que leva vinho ou água, uma infusa? Uma infusa é uma caneca. Uma infusa é um recipiente de boca larga, com bico e uma só asa. Por outras palavras, uma bilha ou um caneco. Você pensa que eu sou assim, tá burra? É uma caneca. Claro que não. O orgulho em ser português nota-se até nas mais pequenas palavras. Eu sou do Porto. Desta vez o vídeo-árbitro não apitou e o fora de jogo continua. Eu, o André Ferrão, a Joana Carvalho e a Lívia Spencer, trazemos-te até à Faculdade de Desporto da Universidade do Porto para conheceres o Clube dos Salgueiros. Olá, lembras-te da Liga dos Últimos? Bom, hoje o fora de jogo traz a Liga dos Pequenos. Chamo-me Bruno, tenho 11 anos, jogo a defesa no Salgueiros. O Salgueiros é um dos clubes mais emblemáticos da cidade do Porto. Andou desaparecido, mas regressou há uns anos. E com a nova vida do clube, veio também uma nova vaga de pequenos jogadores que sonham ser o Ronaldo. A formação do Salgueiros treina todas as noites, das 7 da tarde às 9 da noite, no campo de futebol da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Aqui há de tudo, inclusive os sempre presentes treinadores de bancada. A única equipa do Salgueiros que ainda não tem derrotas merece o João. Mas e não? E o Tiago? O Tiago? Não falta de malar. Não falta de malar ao Pondela. Mas viemos cá pelo plantel. Vamos conhecer alguns. João Pedro Maninho de Soares, tenho 9 anos e jogo a defesa esquerda. Noite, sou o Cascaço, sou mediciente, tenho 13 anos e jogo no Salgueiros. Chamo-me Guilherme, tenho 11 anos e jogo a lateral esquerda. É um desporto favorito, sempre gostei muito de futebol e... E mais nada. O treinador dá o apito final. E agora é para descansar. Ou será que não? Nada, para beber água só. De qualquer das formas, nós vamos pousar as botas. Porque não temos a mesma pedalada que estes pequenos cracos. Até à próxima. Já és maior de idade e queres doar um pouco de vida a alguém? Anda à boleia com a Sara Pires, a Rita Pereira, o João Malheiro, a Inês Saraiva e a Ana Rita que te explicam o que tens de fazer para seres um craque set na solidariedade. Esta semana, vamos à boleia das dádivas de sangue. É unânime entre o povo da Invicta que o ato de doar sangue é muito importante. Mas será que todos contribuem para algo tão essencial? Sim. Não, ainda não tive a oportunidade de fazer, mas gostava muito de fazer. Eu costumo poucas vezes, na verdade, doei poucas vezes, né? Não, infelizmente, nem que quisesse também não posso dar. Sim, costumo dar com frequência. Por acaso nunca dei, não, senhora. O que leva os portuenses a tomar estas decisões? Basicamente é saber que estou a ajudar outra pessoa, que lhes estou a salvar a vida, provavelmente. Pensar no outro, se colocar no lugar do outro, saber que você pode precisar. Acho que, sensivelmente, é o facto de ajudar outra pessoa que precisa. Afinal de contas, qual é a opinião dos portuenses sobre doar sangue? A importância de doar sangue, para mim, acredito que, enquanto a gente não sabe fabricar, o jeito é a gente pensar no outro e doar. Porque o sangue é fundamental. Para mim, dar sangue é ajudar alguém. É um recurso que, infelizmente, não encontramos em prateleiras, então temos que pensar no outro e ser mais solidário. Para fazer uma entrega, temos de saber onde deixar a encomenda, certo? E os portuenses? Conhecem os sítios onde podem doar sangue? No IPLO, no Santo António. Acho que em todos os hospitais podemos fazer. Na minha cidade, no caso, sempre tem. Além de postos móveis, tenho a central só de doação. A doação é um processo simples, mas nem toda a gente o pode fazer. Então, o que é que é necessário para poder doar sangue? É preciso um peso mínimo, é preciso a pessoa não ter determinado tipo de doenças. Sei que precisamos ter 18 anos e que precisamos de ter um mínimo de peso. Pois é, a gente da Invicta está consciente da atitude solidária que é doar sangue. Não te esqueças, um simples gesto pode mudar uma vida. Até à próxima! Por hoje, a lição está dada. E como um bom filho, que a casa retorna, o Porto Ouvido está de volta para a semana com novidades fresquinhas. Afinal, a rotina já faz parte de ti. Ouve-nos à segunda, à hora do costume. Porto Ouvido Há muito no Porto para ouvir.